Hoje eu dou um trabalho pra você fazer uma vida, nem arrastar pra cima, nem arrastar o colado, quando ela cena pra bate, hoje o pai tava lá, mas a carteira que eu te dou trabalho, a empresa do calvado, você vai ser me tratado, a noite é uma criança, Sábado tá perdendo a vida pra casa Ah, meu filho do jogo virar É esse, é o VN sucesso, nada Pai É esse, é o VN sucesso, nada É esse, é o VN sucesso É esse, é o VN sucesso É esse, é o VN sucesso Nem arrastar o passivo Nem arrastar o colapso Quando ela senta pra baixo Hoje o pai tava lá Faz a carteira que eu te dou trabalho A empresa que eu tô calvado Você vai ser recratado A noite é uma criança A luta perdendo a vida pra casa É esse, é o VN sucesso, nada Pai Ai, KK, KFA, voz, DJ